porque o paciente com AVC, aí falando de experiência de médico, a gente trata lá no hospital, a gente estombuliza, faz os exames de investigação e a gente dá alta com papel pra ele pra casa. Ele vai embora? E agora? O que eu vou fazer? E aí ele vai e fica perdido. Ah, eu fiz uma fisioterapia. Tá bom, eu tô fazendo. Duas vezes por semana, três vezes por semana. E eu costumo falar que ele começa, a partir daí, entrar num processo de caos. de caos na saúde mental, na saúde física, porque ele vai ter que ficar correndo atrás de o que ele tem que fazer, onde que ele vai procurar, correr atrás de vaga, correr atrás de profissional. Até na fisioterapia mesmo. Você deve passar por isso aqui em Jusfora. São poucas pessoas que trabalham com fisioterapia neuroprofissional direcionada, né? E não só aqui. Em todos os lugares. Eu recebo, assim, mensagens de pessoas falando, ah, mas meu fisioterapeuta não é neuro. Não tem aqui na minha região. Sabe? Então, assim, a gente passa por essa situação, né? O paciente, ele sai, ele recebe uma alta que, na verdade, não é uma alta que deixou ele arco ainda pra realizar participar da sociedade 100% ainda, né? São altas totalmente desestruturadas. Sabe? Assim, eu vejo isso que hoje a gente precisa estruturar melhor essa alta, ter uma linha de cuidado, né? Não adianta. Não é o médico. O médico tá ali pra aquele primeiro socorro. Mas a partir dali, daquele momento da alta, o médico vai ser um apoio, vai ser um orientador daquilo, mas ele vai precisar... A equipe de reabilitação vai ser quase que mais importante do que o médico, né? Porque é uma coisa intensiva e que a resposta... A recuperação do paciente vai depender daquilo. do processo todo de reabilitação. E aí, essa técnica, né? Essa tecnologia que a gente tem aí, não só... A gente tem hoje, graças a Deus, assim, isso não sei se você tem observado, mas a gente tá crescendo aí hoje com a interface cérebro-máquina, com a neuromodulação, com alguns tipos de tecnologia que já tá se tornando viável pro público final. Acho que a gente ainda tá engatinhando muito ainda nesse processo. Um dos motivos é o que a gente acabou de falar pela falta de conhecimento, mas eu acho que a gente tem muito a crescer e isso só agrega no tratamento, na evolução da recuperação desses pacientes, entendeu? Eu não sei se você pensa da mesma forma, mas, assim, eu sou... Penso, com certeza. Tchau. 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 Tchau.